Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos muito bem, todo mundo aí prosperando nas vendas, que estejam todos tendo bastante sucesso aí nas vendas de sobremesas, bolo no pote, geladinho, seja o que for que você faz para vender, que Deus te abençoe sempre. Hoje vou fazer mais uma sugestão aqui para vocês, para estar vendendo aí no potinho, que é uma mousse, gente pensa que mousse maravilhosa, no sabor caputino, é fácil de fazer e fica uma delícia. Nós vamos precisar de uma caixinha de leite condensado de 395 gramas, uma caixinha de creme de leite de 200 gramas. Pessoal, caso você queira utilizar leite condensado caseiro ou creme de leite caseiro, pode utilizar. Se você não sabe como preparar e quer aprender, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, dos vídeos onde eu ensino a fazer o creme de leite caseiro e o leite condensado caseiro, tá bom? E a quantidade, caso você for usar o caseiro, é a mesma quantidade que dos de caixinha, tá? Creme de leite 200 gramas e o leite condensado 395 gramas. Muita gente me questiona, perguntando por que eu não estou utilizando caseiro. Pessoal, eu tenho comprado em grande quantidade, no atacado, o creme de leite, o leite condensado, então eu tenho encontrado com um preço muito bom, que compensa mais para mim utilizar os de caixinha. Mas tem gente que mora em localidades que o de caixinha é muito caro e aí compensa fazer o caseiro. Então, você vai fazer o que sai mais barato para você, tá bom? Mais praticidade e mais barato, para que você tenha um bom lucro. Então, vamos precisar também de 150 ml de café coado. Esse café, pessoal, não estou utilizando solúvel. Se você quiser fazer com solúvel, pode ficar à vontade, é só dissolver 150 ml de água quente. Aqui, no caso, eu estou utilizando aquele café que você faz todo dia de manhã para você tomar aí na sua casa. É aquele mesmo, é o café coado, o café pronto aqui, ó. Aqui está prontinho para beber, tá? É o café normal da sua garrafa térmica aí, tá? 150 ml. Aqui eu tenho também 6 colheres de sopa de leite em pó. Tudo pode ser a marca da sua preferência, tá? 6 colheres de sopa de leite em pó. E o que vocês estão vendo aqui, marronzinho, é uma colherzinha de café de canela em pó, tá? Colherzinha de café é aquela pequenininha que a gente usa para adoçar o café, tá bom? Então, é só uma colherzinha de café de canela em pó. E eu tenho aqui 2 colheres de sopa de chocolate em pó. Eu estou utilizando chocolate 50% cacau, tá bom? Então, vamos começar a preparar essa delícia. Mas já vai deixando aí para mim o seu joinha, se você tem gostado dos vídeos, se o canal tem te ajudado. Deixe o seu joinha, que o seu joinha me ajuda muito. Clica aí no gostei. Ajuda muito no crescimento do canal. E caso você ainda não está inscrito, se inscreve, ativa o sininho para ficar sempre por dentro de todas as novidades. Vamos lá agora começar o preparo. Então, aqui, pessoal, eu vou colocar todos os ingredientes que eu acabei de mostrar para vocês na batedeira. Caso você não tem batedeira ou você prefere fazer no liquidificador, não tem problema, tá? Pode bater no liquidificador também. Eu prefiro bater na batedeira. Mas não tem problema nenhum se você fizer no liquidificador. Então, vamos colocar todos esses ingredientes aqui na batedeira. Então, agora vamos bater. Eu vou bater na velocidade média, tá? Até ficar bem homogêneo e bem cremoso. Já, já eu volto. Prontinho. Agora que já batemos tudo, ficou tudo homogêneo e cremoso, agora vamos para a próxima etapa da nossa sobremesa. Então, agora nós vamos pegar aqui um envelopinho de gelatina sem sabor, incolor. Só um, tá, pessoal? De 12 gramas. Porque geralmente vem dois, né? Você vai utilizar só um. Vou despejar aqui e vamos pegar 50 ml, tá? Só 50 ml de água. Água em temperatura ambiente mesmo, tá? E vamos deixar 5 minutinhos aqui para essa gelatina hidratar. Dá uma misturadinha. E deixa ela descansando aqui 5 minutinhos que ela vai hidratar. Então, aqui, pessoal, depois de 5 minutinhos, ó, ela tá hidratada, ó. Agora, eu vou levar para o micro-ondas por 10 segundos até que ela fique totalmente líquida. Essa gelatina, pessoal, não pode ferver, tá? Do jeito que ela tá aqui, vou colocar no micro-ondas por 10 segundos. Se a hora que eu tirar de 10 segundos e ela não estiver totalmente líquida, eu coloco mais 5 segundos. Mas, com 10 segundos é o suficiente já para ela dissolver. Caso você não tenha micro-ondas, quer fazer no fogo, leve ao fogo em banho-maria, tá? Coloque uma panelinha com um pouquinho de água e você coloca dentro. E não deixe cair água aqui dentro, tá? E você vai deixar lá até que ela fique líquida, mas não deixe ela ferver. Ela não pode ferver. Então, já, já eu volto. Então, aqui, ó, pessoal, como eu disse para vocês, 10 segundos é o suficiente para dissolver a gelatina sem deixar que ela ferva. Agora, a gente vai colocar aqui nesse creme que a gente bateu, tá? Certifique-se que a sua gelatina não está quente, porque se você jogar ela quente aqui, ela vai dar um choque térmico e vai ficar cheio de pedacinho de gelatina. Então, é bom que ela esteja já em temperatura ambiente. A minha aqui, ó, já tá fria. Então, agora, vamos colocar aqui a gelatina e dar uma batidinha bem rápida só mesmo para misturar essa gelatina. Então, vamos lá. É bem rapidinho. Prontinho. Prontinho. Agora, vamos distribuir nos potinhos. Então, aqui, pessoal, eu vou estar utilizando esses potinhos, tá? Que é de 120 ml. Esse aqui é o Galvanotec G645, tá? Só para você saber mesmo na hora de comprar, mas você pode utilizar o potinho da sua preferência. Então, aqui, pessoal, já distribuí nos potinhos. Vou levar para a geladeira. Nós vamos deixar aproximadamente uma hora e meia a duas horas na geladeira, tá? Para ficar bem firminho, até que fique tudo bem durinho. Renderam aqui oito potinhos, tá? Então, assim que estiver pronto, eu volto para falar sobre os preços de custos, sugestão de preço de venda, validade, conservação. Já, já, eu estou de volta. Então, pessoal, aqui estão prontinhos os nossos potinhos, ó. Depois que eu deixei na geladeira, ó, está firminho, ó. Bem firminho. E renderam oito potinhos, como eu já havia falado. Eu vou usar aqui, para decoração, um pouquinho de raspas de chocolate, mas aí fica a seu critério, tá? Você pode estar usando uma misturinha de açúcar com canela, tá? É... açúcar, canela e leite em pó. Você pode usar aí a sua criatividade, tá bom? No meu caso aqui, eu estou utilizando raspas de chocolate. E ainda é chocolate meio amargo, porque eu acho que dá um sabor melhor. Mas, se você não quiser decorar com nada, nem precisa. Porque, gente, essa sobremesa é incrível o sabor dela. É surreal. Uma delícia. E sobre a conservação em geladeira, a validade é cinco dias conservada em geladeira. Para você sair para vender, é bom que você leve em bolsa térmica ou em caixa de isopor. Porque é uma sobremesa gelada. E o preço de custo, o preço final de custo que ficou para mim, esse valor, pessoal, que eu calculei, é de acordo com o preço que eu pago nos ingredientes aqui onde eu moro, tá? Então, ficou por R$1,45 cada potinho desse pronto já, tá? Incluindo embalagem, incluindo tudo. Preço final de custo, R$1,45. Lembrando que aí na sua cidade pode ter uma diferença, tanto para mais quanto para menos. Cada localidade tem um preço nos ingredientes. E a sugestão de venda, bom, eu vendo por R$3,50. Esse é o preço que eu vendo aqui na minha casa, R$3,50. Mas você pode estar vendendo de R$3,50 até R$5,00. Está um preço muito bom, porque é uma sobremesa maravilhosa. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou provar um aqui para vocês verem a consistência que fica. E é isso. Que Deus abençoe as vendas de todos vocês que estão trabalhando com vendas. Que seja um sucesso. Que ele abra as portas e traga bastante clientes para vocês, tá bom? Eu vou pegar um aqui agora para provar para vocês verem. Então, pessoal, eu vou pegar um aqui para mostrar para vocês a consistência, como ficou. Olha que delícia, gente. Hum, bem cremoso. Muito bom. Para quem gosta de café, quem gosta de cappuccino, olha, é uma delícia. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se você gostou, já deixe aí o seu joinha, tal, o seu gostei, que é muito importante para mim. Me ajuda muito. E se ainda não está inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para estar sempre por dentro das novidades. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.